Olá, eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E nós estamos juntas aqui no Tudo Sobre Mim. A mãe. Esse espaço pra gente falar sobre maternidade, para gestar conteúdos maternos. Ah, e pra fazer a nossa terapia semanal, aprender, fazer trocas, sorrir e chorar. É. Aliás, essa temporada já teve choro e riso bastante. Aliás, se vocês não se inscreveram no canal, não assistiram os episódios anteriores, aproveita a oportunidade. Depois de assistir esse, volta, te inscreve, aciona a sinetinha, ou se encerra, como eu digo, bem gaúcho, linguajar, né? Porque, afinal, a gente tá falando aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E tem muitos temas muito legais nessa quarta temporada do Tudo Sobre Minha Mãe, que tá contando, mais uma vez, com a parceria do Assum Supermercados e do Suco de Uva. Aliança, suco integral, delicioso, sem açúcar, nos acompanhando aqui. Brinde, brinde de chegada. Brinde, brinde de chegada. Já tomou bastante antes de começar a graça, hein? Eu só, tá me dando um calor aqui, pedi pra ligar o ar. Só o suquinho, minha calma. Mas olha, a gente já recebeu aqui muitas mães. Estamos na quarta temporada e são muitas histórias que conversam entre si. Os temas acabam indo, voltando, porque a maternidade tem muitas pautas comuns. E aqui, como a gente fala, é um espaço de acolhimento. Acolhimento. Ai, é verdade. Nossos medos, anseios, expectativas no maternar são comuns. E por isso nós estamos aqui com essas trocas e aprendizados cada vez mais intensos. Convidada de hoje é muito especial, viu? É amiga de longa data, colega jornalista. Trabalhamos muito tempo juntas na mesma emissora. E traz uma história um pouco diferente. É verdade. Ela sentiu a transformação da maternidade antes mesmo de gestar o Teteu, que tem cinco anos hoje. A gente que ouve a risada gostosa e escandalosa, aliás, quando a gente se encontrava pelos corredores, era difícil, viu? As histórias hilárias e reais. Nem imagina que isso aconteceu. E de lá pra cá, com a chegada do tão esperado bebê aos 38 anos, ela se tornou uma empreendedora de sucesso. É verdade. Mas antes disso, ela teve uma síndrome de burnout. Assim que fala? Burnout. Burnout. A gente vai perguntar pra ela daqui a pouco. Fez as suas mudanças, as mudanças necessárias pra que essa gestação chegasse no melhor momento, onde ela estava, assim, mais tranquila. Mas ela vai nos contar. Ela já tá dando aqui umas risadinhas. A gente adora te ouvir. Sorrir e gargalhar. Mãe de dois meninos também, do Tute de 15 e do João de 20, que são filhos do seu companheiro, mas que ela adotou no seu coração também. Presentes do marido Paulo Inchausp, além do Matheus. Seja muito bem-vinda. Dá uma gargalhada pra começar. Aê! Cris Silva! A gente já vai te assustar na chegada, que é o seguinte. Ai, meu Deus. Mordeu a língua com o quê na maternidade? Chupeta. Ah, é? Meu filho não vai chupar bico, ninguém vai entrar na cabeça dele, não conhece ninguém, é cegonha, vai lá, vai dizer que tem bico. Ele não sabe que existe chupeta. Por que eu vou dar chupeta? E aí? Ah, se eu soubesse hoje, ele tinha saído de mim, eu já tinha enfiado uma chupeta ali na goela na hora. A tua mãe não tava junto no hospital. Ela sempre me respeitou. A minha comprou quatro tipos de bico pra cada um. Guria, a mãe sempre dizia, não, faço por ti. O que é melhor pra vocês, tu e o Paulo decidem. E eu disse, não, não vai. Não vai ter bico, não vai ter chupeta. Não levou pro hospital, né? Ela pensando assim, sabe de nada, inocente, né? Nada, Guria. Mas é isso, chupeta. Essa foi a primeira lambada da vida ali. Sabe que eu tive... Essa história da minha mãe, que já esteve aqui. Aliás, se vocês não assistiram ainda o episódio hilário de Dona Sandra falando da maternidade dos tempos dela, comparando com os tempos de hoje. Tá muito legal. Assiste, tá nessa temporada. Tá muito bom. Ela levou a sério, ela comprou todas as modalidades de bico que tinha e levou. Aí ela ia experimentando, bocadum, bocadoto, bocadum, bocadoto. E assim, a grande decepção é que a Mercedes não chupou bico. Não chupou, ó. Não. Não, nunca sempre. O Matheus foi só depois de três meses. O biquinho salva, né? O biquinho salva. Os meus chuparam. Depois o problema é tirar, mas... Por nessa fase. Mas... O tirar do Matheus foi pontual, assim. A gente tava viajando e eu sempre ouvi. Quando mudar o ambiente, talvez seja uma oportunidade boa pra fazer essa mudança, né? Também na dele. E a gente tinha ido viajar. A gente foi pra Santa Catarina. Chegamos depois de seis horas de viagem. Sobe todas as malas, né? Pro apartamento. Quando a gente acabou de fechar a porta, a gente se deu conta. Cadê o bico? Cadê o bico? Foi uma noite, assim. E passou. Nunca mais. Sério? Nunca mais. Mas é que eu acho que tinha um ambiente muito fora da realidade ali. Não tava em casa. Tava na praia. Uma boa dica, né? Tava completamente diferente. A rotina era outra. E aí o bico não se fez necessário ali. E foi. Nunca mais voltou. Fiz a boa. Gostei da dica. Vou tentar, vou tentar. Mas é que com três, assim, né? Tem vários processos pra administrar ao mesmo tempo. Não é fácil. São três bebês, né? Três bebês. Cada realidade é uma, né, amiga? Não adianta. Mas eu brinco que as mulheres já vêm tão autossuficiente quando nascem que a Mercedes nem bico não quis. Olha aí. Tá ótima, resolvida. Boa. Agora, tem um assunto que a gente tá aqui pra falar, né? Dos nossos filhos, obviamente. Mas muito mais sobre nós, né? Dessas mulheres que nascem e renascem. Esses dias alguém falou pra gente. Ah, eu não acho que nasce um filho, nasce uma mãe. Eu acho que a gente vai aprendendo no decorrer do caminho, né? E outras pessoas consideram que renascem, né? Tem uma nova vida a partir dessa maternidade que chega. Como é que foi pra ti? Como é que foi essa preparação aí que a gente já deu um spoiler no início aqui? Eu acho que eu tô na segunda opção, tá, Gurias? Eu vim de um... Eu vim de uma... 2015 ali, eu comecei a namorar o Paulo. A gente já tinha mais ou menos uns oito anos, nove anos juntos. E aquela vontade de ser mãe em mim sempre existiu. Mas eu sempre associei. Eu quero criar o meu filho junto com o meu marido. Mas participando financeiramente. E eu não me via num momento bom, assim, legal pra ter uma casa, ter um filho, ter as responsabilidades. Eu ficava muito no e se? E se eu não conseguir pagar? E se ia acontecer alguma coisa com ele? E se eu tiver que depender de alguém? Exato. Isso me... Eu nunca fui dependente, assim. Desde pequena, a minha mãe sempre fala isso. Sempre brigou muito porque queria independência. E eu trouxe isso, né? Eu projetava muito. Como que eu vou ter um filho se eu não puder pagar minhas contas? Por mais que eu estivesse trabalhando, eu não tava confortável no trabalho. E eu tava com a minha cabeça cheia de pontos de interrogação. Eu fazia um programa na época que era um programa de entretenimento, mas não era o meu programa. Então, tinha que seguir uma linha editorial que talvez não fosse a minha vontade. E tá tudo certo, mas era o que eu tinha naquele momento. E isso foi me causando uma certa inquietude e muita tensão. Até que no dia 31 de dezembro de 2015, depois de conversar muito, não ter respostas, não ter oportunidades... Ansiedade. Ansiedade. Eu me lembro que um certo momento, assim, de um diálogo com um gestor, eu falei... Eu não quero mais fazer o jornalismo. Eu quero fazer entretenimento. E o que eu ouvi dele foi que eu tava muito velhinha pra fazer entretenimento. Então, assim, essas coisas foram acumulando. Imagina se eu tava velhinha pra fazer entretenimento, imagina eu fazer um filho, né? Ai, meu Deus! Ai, esses conceitos retrógrados. Mas isso em mim faz outro efeito. E eu sou extremamente competitiva, né? Isso em mim me dá um gás que tu não imagina. Eu digo, aham, então tá. Tá tudo certo. Não é vingança, é atitude. Sim. Aquilo te dá uma energia pra provar pra ti mesma. E eu nem sabia. Um gatilho positivo. É um gatilho positivo. O que eu vou fazer com isso? Ah, é? Tu me deu limão, então toma essa limonada suíça. Então, a partir desse momento de 2015, no dia 31... Mas aí não te deixaram fazer entretenimento? Não. Mas aconteceu uma coisa pontual ali nessa data, né? Aconteceu... É que vai juntando, né? É um copo que vai juntando. Eu tô insatisfeita onde eu tô. Eu não vejo oportunidades. Eu não vejo planos. E eu quero ter filho. E isso vai te sufocando. E quando tu não para pra fazer essas decisões... O teu corpo para. Esse é o maior clichê e é verdade, né? Então, no dia 31 de dezembro... Exatamente no dia 31 de dezembro, com a minha família toda reunida na minha casa. E depois, fazendo terapia, eu descobri que eu tava com a plateia perfeita, né? Todo mundo que me ama e que precisava prestar atenção. Sim, que poderia te acolher naquela hora que aconteceu. Estava ali. E eu tive um piripaque. Eu disse pro Paulo, eu tô me sentindo ruim. E eu capotei. Quando eu capotei, assim, ele me segurou. Não cheguei a desmaiar. Mas eu já voltei enrolando a língua, assim, sem conseguir falar uma palavra. E chorando muito. Eu chorava muito. E assim, um olho parado. Aí eu fui, entrei dentro do carro. Eu entrei dentro... Bom, minha mãe achou que eu tava tendo um AVC. Meu pai achou que eu tava tendo um derrame. Todo mundo espantado. O que que tá acontecendo? Eu não tinha o Matheus, né? Mas tinham meus dois enteados. O Paulo botou dentro do carro. E o meu pai conta que eu fui no banco de trás. O pai, atrás. E eu, no banco de trás, toda enrolada, assim, ó. Enrolada, enrolada, enrolada. Sim, o sistema nervoso todo contraído. Eu entrei de cadeira de rodas no hospital. E ali eu fiquei... Eu me lembro que eu tinha flashes, assim, de voltar. E ir pra algum lugar que eu não sei onde era, assim. A minha consciência, ela vinha. Eu escutava fogos. Voltava. Eu escutava a ressonância magnética. O barulho, né? Depois de quatro horas, fizeram todos os exames. Aí chegaram pro Paulo e perguntaram. Vem cá. Ela usa algum tipo de droga? Algum medicamento? E o Paulo ainda disse. Olha, a única droga que ela tem sou eu aqui. Pra brincar, né? E o meu pai, ele, apreensivos. Fizeram exame de sangue, tudo. E nada. Daí ele disse, olha, ela teve uma crise de pânico violenta. Isso foi no dia 31 de dezembro. No dia 2 de janeiro, eu me lembro que eu liguei pra Laura Medina, nossa colega. Sim. Que fazia o vídeo de saúde. Eu disse, Laura, eu preciso de uma psiquiatra maravilhosa. Eu não tomo remédio. Então, eu quero descobrir o que que me aconteceu. E ali ela me indicou uma pessoa incrível, a Nina Furtado. Inclusive, a irmã do Jorge Furtado. E o que ele tem de talento pro cinema, ela tem pra psiquiatria. Porque ela é fantástica. E ali a gente foi fazendo alguns encontros. E assim, eu fui escavando muita coisa. E eu parei na síndrome de burnout. Ou seja, no esgotamento profissional. Eu parei no momento onde ela me disse assim, Cris, tu vai ter que fazer terapia pra suportar essa pressão? Ou tu pede pra sair? Eu nem pensei duas vezes, né, gulia? Eu virei, entrei dentro da RBS e disse, tô saindo. Agora. Eu não aguento um minuto, assim. E toda aquela sensatez que eu achava que eu tinha de, ah, não vou conseguir me manter. Ela foi pro espaço. Sim, minha vida. Porque a liberdade é muito maior. Quando tu faz isso, assim, parece que tu desata um nó. E aí o universo vai te apresentando as possibilidades pra tu conseguir concretizar as coisas. Então, naquele momento, eu fiquei só na rádio. Na época, nem era Rádio 92, era Rádio Farroupilha. Farroupilha. Eu fiquei só na rádio. E aí eu tive uma proposta, dez dias depois, eu tive um período que me deram uma licença que eu falei que era uma licença pós-surto, assim. E aí depois eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Tem que brincar, né? É, não. E eu sempre tentei brincar dentro do possível, né? E aí no dia 16 de junho de 2016, eu assinei essa licença onde eu ficava só na rádio. 16 de junho de 2017, eu tava fazendo a minha primeira eco. Ah, que demais. Olha só. Que emoção. Hoje eu vou se emocionar. Claro, porque tu já tava aí se preparando, né? E eu acho que daí foi, né? Não, aqui, aqui é o lugar. Mas é que o Matheus, ele... Não é o Matheus em si, mas é o possibilitar parar e fazer o que tu quer. Te aliviar, né? Aliviar. E ter essa oportunidade. Porque eu tenho um cara fantástico junto comigo, o Paulo, que diz, cara, faz isso. Se é isso que tu quer, faz isso. Sabe? E não é todo mundo que tem isso. Sabe? A possibilidade de dizer, não, eu vou começar do zero. Porque eu comecei do zero. Então, depois que o Matheus nasceu... Ai, para aí. E é incrível, né? A gente tá falando de 2015, menos de 10 anos, Cris. Nunca se podia imaginar. Obrigada pela generosidade de contar isso pra gente. Porque vai inspirar muitas pessoas, né? E falar, né? É muito difícil. A gente tem muita dificuldade, ainda nos tempos de hoje, de falar de todas essas questões do emocional e o quanto isso paralisa o físico. Muito! É que a gente pensa no boleto, a gente pensa o que eu vou fazer, a satisfação que a gente tem que dar pras pessoas que gostam da gente ou pra quem tá mais... O que esperam da gente. O que esperam da gente. Não é. É assim, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Nesse momento, eu tenho que cuidar de mim. E eu não tava cuidando de ninguém, sabe? Eu sempre uso uma analogia que eu era um tronquinho de enchente, sabe? Aquele tronquinho que vai indo e vai parando, assim. Não é tu que tá dirigindo esse negócio. Tem água, tá te levando. A água tá te levando. E depois que o Matheus nasceu, é que eu tive consciência que eu precisava parar e da importância ao que realmente importava naquele momento. Que era o Matheus. Então, aí veio a reconstrução que eu acho de, enquanto ele dormia, eu refleti muito, assim, sem pressão, sabe? O que eu quero fazer? O que eu tô fazendo aqui? O que eu faço com a minha vida? Que tipo de orgulho eu quero dar pro meu filho? Que tipo de legado emocional, profissional eu quero deixar? Entendeu? Pra ele, eu quero que ele seja bem resolvido, mas pra ele ser resolvido, eu tenho que ser uma pessoa bem resolvida. Então, eu comecei a fazer várias, várias leituras, comecei a prestar mais atenção do que eu gostava. E aí teve uma leitura em especial, que foi de uma pesquisa que a RBS fez na época, fazendo um panorama do Rio Grande do Sul, assim. A persona. A persona. E aí eu comecei a desenhar, assim, sem nenhum tipo de audácia, sem nenhuma espera, eu comecei a desenhar um quadro que poderia ser no Jornal do Almoço pra contar histórias de pessoas, assim. Né? Assim. Pessoas comuns que mereciam um lugar de destaque. Essa era a ideia. E depois, quando eu voltei, eu apresentei isso pra Andiara. E ali ela disse, não, mas isso aqui, cara, isso dá um programa. Eu digo, como assim o programa? Eu cheguei aqui pedindo um pedacinho de pão pra me dar um banquete. E ela, não, Cris, vamos tentar. E aí nasci, eu posso entrar, né? Que era um programa que foi totalmente com a minha essência, foi desde o nome até depois a concepção do que que era esse programa e com um aval de mulheres. O programa foi construído todinho. Foi a Andiara, foi a Patti Fraga, Camila Rocha, toda a equipe de mulheres, assim, que eu achei tão bonito isso, porque desde a minha licença, quando eu saí, teve alguém que me chamou e disse, cara, fica tranquila, o teu lugar tá aqui, vai. Isso é importante a gente saber, né? Ter a tranquilidade de saber que quando a gente vai voltar, tá tudo certo. Vai, dá atenção pro teu filho, seis meses depois a gente conversa. E aí eu voltei. E quando eu voltei, eu já voltei meio preparada, assim, né? Porque eu sou, eu vou indo, assim, eu não, não. Eu tô aqui, tô ali, eu sou uma pessoa que eu tento ser multitarefa. É o meu jeito, é o meu funcionário, o meu funcionário é assim. E quando eu voltei e eu apresentei, vamos tentar fazer. E deu certo. Fizemos a primeira temporada em 2019. O meu contrato, que antes era da rádio, só da rádio, né? Ele mudou, ele foi um multi-contrato. Daí, de 2019, eu não tinha, eu tava velha, né? Pra fazer entretenimento. Mas o programa passou na Globo Internacional, ganhou o prêmio de entretenimento da RBS, ganhou o maior prêmio de todos, que é o Jaime Sirotsky. Então, assim, foi um programa muito bem avaliado pela Globo. Ainda é. Quinta temporada. A gente chega hoje, a quinta temporada, nasceu o Matheus, nasceu, posso entrar? Não é à toa, né? Que lindo, olha. Matheus com cinco anos. Então, assim, esse é o ressignificar da minha vida, né? E a grande dificuldade, eu acho, sempre pra mim, foi equilibrar o pessoal do profissional. Pra mim, parece que a balança nunca tá, sabe, equilibrada. É, eu sempre trago aquela fala da… Ai, gente. Shonda. Shonda Rhimes. Eu sou péssima em inglês. Eu também não sei o nome dela. A gente faz Shonda Rhimes. E agora o Gonçalo me corrige no inglês. E ela diz isso, né? Ela tá lá numa… em Harvard, em Yale, não sei, numa das universidades. E qualquer dia, eu dou a informação correta aqui pra vocês, jornalistas, tá? É… E ela diz, quando vocês viam, as minhas séries estavam no auge, tava lá gravando tal cena do Derek com a fulana, eu não tava em casa dando banho nas minhas filhas. Eu não tava fazendo os temas da escola. E quando eu tava lá, eu não tava participando disso. Não tem equilíbrio nessa balança. Não tem. Sempre uma ponta vai ficar… Humanamente impossível. Desassistida, né? De alguma maneira. Mas eu acho que a gente… Esse desafio de tentar equilibrar o mais saudável possível, né? Porque eu acho que o equilíbrio exato não vai acontecer nunca. Eu acho que talvez isso que tu tenha encontrado nesse momento, em que o teu corpo disse não, desse jeito não vai dar. Tanto que, né? A maternidade vem depois disso. Porque tu precisava, de repente, de uma coisa emocional. Total. De uma dedicação mais profunda, algo mais profundo na tua vida. Porque a maternidade, eu acho que ela nos transforma no sentido da existência. Exatamente. Né? Exatamente. Minha vida é mais do que trabalhar, é mais do que ser produtiva, é mais do que vender, é do que comprar. É conecta com a essência. E aí tá a grande oportunidade, né? Apesar da gente ter muito, assim, um mergulho… É um mergulho profundo no nosso ser, no nosso íntimo. E por isso, eu acredito que a gente fique tão sensíveis, né? Quando a gente… E às vezes eu brinco até do corpo, né? Tô chegando aos 50 e falei… Não é assim. Gestar, gerar um ser humano tem um preço. Inclusive físico, né? Emocional, mas esse mergulho, ele pode nos alçar muito longe, né? E a gente tem visto só histórias assim aqui. Há poucos dias eu fui numa terapeuta, né? Essas coisas com filhos e tal. E ela me disse… Ela é da Educação Positiva, da Escola da Educação Positiva. E orientadora parental e tal. E se você tiver a oportunidade de ir atrás desses recursos, é sempre muito legal. A gente tem um preconceito com terapia, né? E de buscar ajuda. Na verdade, a gente não se prepara pra ser pais, né? É raro, né? A gente tem esse preparo de como lidar com cada momento que a vida vai te apresentando com os filhos e tal. Então, eu acho que essa modalidade de educadores, consultores parentais, eles ajudam muito nesse sentido. E ela me disse exatamente isso. Os filhos vêm pra justamente nos fazer melhorar como seres humanos e curar as nossas feridas. Sem sombra de dúvidas. E preencher vazios que a gente nem sabia que existiam, né? Então, assim, a gente, conforme a gente quer ser melhor pra eles, a gente vai se tornando melhor, né? A nossa evolução parte deles, assim. Sem sombra de dúvidas. E eu acho assim, eu fiz um exercício também muito de observação. Eu sempre fui muito observadora. E educar e criar é observar muito, né? E agir diante dessa observação, assim. Pro lado bom e pro lado que não é tão bom. E eu sempre me cobrei muito, assim. Depois que o Matheus nasceu, eu disse muito mais não, né? E isso é uma das coisas que a gente aprende depois que a gente tem um esgotamento profissional. A escolher o que a gente vai querer fazer. E dizer não sem medo. Não é dizer não por dizer não. Não é dizer não por ser educado. Mas por nos respeitar. E o que faz sentido naquele momento, né? Então, esse aprendizado é o que possibilita a gente ter um pouco de equilíbrio. E viver de uma forma um pouco mais saudável, né? Porque eu gosto de trabalhar. Eu preciso trabalhar. Trabalhar antes da satisfação financeira é a minha satisfação pessoal. Eu vou ser uma pessoa mais feliz e vou ser mais encantadora dentro da minha casa se eu trabalhar. E como é que tu faz essa matemática, Cris? Agora falando praticamente, vamos ver. Na prática. Nessa multitarefa. Três tarefas. Vários projetos. Eu parei alguns projetos, né? Eu tive uma situação que aconteceu. Eu tinha uma empresa de empreendedorismo junto com uma sócia. Essa empresa não existe mais. E eu fiquei pensando, eu preciso ter outra empresa? Ou eu posso ter um projeto e realizar esse projeto pontualmente? Início, meio e fim. Então, tem uma coisa nisso tudo. Que quando o Matheus nasceu, a gente parou. Eu e o Paulo, a gente tinha um espetáculo chamado Fossa Nova. Onde a gente viajou em 2015, 2016. Que está de volta! Que está de volta agora. Mas a gente tinha esse espetáculo, onde me satisfazia essa parte do entretenimento. Porque eu estava na época no jornalismo. Então era uma beirinha, assim. E é o quê? Musical? Eu me lembro, né? Quando começou. É, eu diria que é um stand-up music. São histórias, histórias de casais. Histórias que às vezes são nossas, outras são de outros. E tem a participação da Shakira? Tem a participação da Shakira. Ai, querida, que linda! Tem música. Ela vem, mas... Ela pode aparecer aqui de vez em quando. E quem é, Shakira? Ai, queremos falar da Shakira. Como está a sua situação? Só me dá uma chaleia. Uma chaleia da linha. Pique, pique. Pique, piquei la mula total. Querido, amém. E agora estamos aqui, olha lá. Estamos aqui. Fármula, assim, 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 assim. Momento fofoca. Não, não tive tempo. Eu vi, eu vi. Estou muito bem. Estou aqui, ela. Estou aqui. Quero que eu vou ter. Mas enfim. E daí, tá? O Fossa Nova. Tinha o Fossa Nova. Se perdem, nossa. E aí, depois a gente teve o Matheus. Tivemos uma pausa. E agora a gente está voltando. Então, assim, eu não consigo produzir e gravar o Posso Entrar. Fazer o meu projeto de entretenimento. Dar a dedicação para o meu filho como merece. Merece estar na Rádio 92 de manhã, escrever a coluna para o DG e ainda fazer as entregas na rádio, as entregas no digital, se eu não escolher. Então, nesse momento, eu não posso sair da rádio. Tá ali, tá tudo certo, meu horário da manhã. Eu escrevo a coluna. Mas, nesse momento, a Cris é a Cris do Fossa. A mãe, obviamente, o tempo integral não tem como. Mas, assim, o projeto de empreendedorismo eu deixei um pouquinho de lado. Eu estou priorizando agora o Fossa, o Posso Entrar, as minhas demandas na RBS e a minha família. Dá para fazer isso? Dá. Mas tem que ter um certo... Ó, hoje eu consigo estar aqui. Planejamento. Hoje eu consigo estar aqui. Amanhã eu consigo. Amanhã tem que ser planejamento. E é o não, né? Não dá. Não. Não dá. É o não. Não consigo. E é não, assim, dói. Claro que dói. Mas, assim, duas semanas, uma amiga minha, estou escrevendo um livro. Tu consegue fazer o… Escrever ali a introdução, o prefácio. Ah, amiga, eu não consigo, porque eu não consigo ler esse livro agora. E aí não seria legal, entendeu? Então, me desculpa. É difícil. Mas a gente vai ter que… Tem que dizer. Às vezes, a gente tem que abrir mão. É que a gente tem que dizer não para os outros, para não dizer não para a gente mesmo. Coisas que são prioritárias para a gente, né? Eu sempre digo que o não bem dado, ele libera sim. Mais prazeroso, entendeu? Eu acho que, assim, a maternidade, num primeiro momento, a gente se depara com a questão da doação, né? Doação de tempo integral do teu corpo, né? Tu alimenta o teu filho. Então, tu tá doando tua energia. Primeiro, tu é a casa, né? Douta o espaço. Mas, ao mesmo tempo que tu faz esse movimento de superdoação, também é uma oportunidade de a gente olhar para si e poder entender que esses nãos definem como a gente vai estar, como vai estar a nossa saúde mental. Nossa saúde física e, principalmente, os exemplos, né? Tu tens aí três filhos de idades diferentes, né? Totalmente. Eu tenho dois adolescentes, mas tu já tem um pouquinho mais velho, né? Tu percebe que esses exemplos, eles inspiram as decisões, as escolhas dos meninos, principalmente dos mais velhos? Eu acho que sim. Lá em casa, nós temos, assim, um convívio muito maravilhoso. Eu agradeço, assim, pelo Paulo ter me possibilitado conviver com o João e com o Tute, que são os irmãos mais velhos do Matheus. O Matheus tem ótimos exemplos, né? Ótimos exemplos. E ele é o que menos pode lá em casa, né? Porque se tem alguém que menos pode lá em casa é o Matheus, né? Dois adultos. O João com 20, o Tute com 15. Mas eu acho que a gente… E a gente estabelece uma relação onde eu sou… Eu aprendi com vocês, eu sou a madrasta. Embora eu seja a boa madrasta, mas eu sou a madrasta, porque madrasta não vem de má, né? Exatamente. Estamos aqui construindo novos conceitos. Então, assim, e eu sei o meu espaço ali, né? E a mãe dos meninos, uma pessoa incrível, né? Se tiveram um relacionamento, ela e o Paulo durante um tempo que deu certo e gerou esses dois caras incríveis. E a gente tem que se respeitar, né? Eu digo que a gente é uma família mosaico. Então, eu acho que tanto lá na nossa casa como na casa deles com a mãe e com o marido dela, eles têm bons exemplos, sabe? E eu acho que isso é o que fortalece, sabe? O João já tá fazendo estágio agora, ele faz psicologia, ele faz estágio… E eles moram com vocês ou moram um pouco em cada casa? Eles moram um pouco… A pessoa deve estar querendo entender um pouquinho, né? Dessa dinâmica familiar. É bem dividido, sabe, Chana? É bem dividido, assim. Então, eu não posso te dizer, não, eles moram só na casa da mãe, só lá em casa. É muito… Tem dias que eles passam mais tempo na semana lá em casa. Tem dias que a gente aí, às vezes, tem alguma demanda, eles passam lá na casa da mãe. Mas assim, e eu acho que isso é… Eu, por mim, eles ficavam sempre lá em casa, tá? O tempo inteiro. Porque o Matheus adora, porque a gente adora. Porque quando eles estão lá, é aquela gritaria, é futebol, é palavrão, né? Eu digo, eu brinco, às vezes, que lá em casa todo mundo usa cueca até eu pra pampar, entendeu? É só homem lá em casa, entendeu? É me. E essa coisa de casa movimentada, sentar na tela, sentar no videogame, sabe? Isso é muito bacana, é pinô-goo. Três é mais fácil que um, né? Ah, tá louca. Nesse caso. Em algum momento. Nesse caso das brincadeiras. Nesse caso, né? Porque o Matheus também, o Matheus entra na jogada ali com os meninos, né? E os dois têm uma paciência, uma paciência. E olha como é engraçado. Quando eu comecei a namorar o Paulo, muitas pessoas, assim, diziam… Amigas conhecidas, queridas. Algumas, diziam, credo, já veio com kit. Ai, Cris, não, já tá com kit. E eu olhava aquele kit e eu falei, cara, mas isso é muito bonitinho. O cara já sabe tudo, assim, já tá, né? Já sabe como fazer dormir, já dar banho. Tá tudo ali, preparado, vambora. Tudo depende da ótica, né? Tudo depende da ótica, minha amiga. Como o pai, você já sabia, né? Incrível. A gente sabe, né? A incidência de divórcios logo que nascem os filhos. Ela é altíssima. Porque eu sempre digo, tenho por experiência própria, né? Uma coisa é o teu marido, uma coisa é o casal. E como pai, né? E como estrutura familiar, como isso muitas vezes muda pra um lado que tu não imaginava e que muitas vezes, né? Nem tem como sustentar. Eu digo isso pro Paulo. E agora, na semana passada, o Paulo me mandou uma mensagem dizendo olha que coisa mais maravilhosa. O Matheus do nada, ele falou pro Paulo, ele tava dirigindo, o Paulo dirigindo, ele tava atrás na cadeirinha e ele falou Tu sabe que se eu tivesse que escolher um pai, seria tu? E se eu tivesse que escolher o meu irmão, seria também o João e o Tute? E eu escolheria minha mãe também, eu não trocaria nada. Cara, deu, né? Deu. Não precisa mais nada. É isso. Olha aqui, ó. Suquinho de uva aliança pra gente molhar a palavra. Enquanto suco de uva aliança, aliás, depois a gente vai te dar um pra tu levar pro Matheusinho. Eu amo esse suco. É maravilhoso, porque já tem aqui… Eu bebi bastante aqui durante… Tava ouvindo a Cris falar aqui. É porque a gente já conversou bastante antes também, né? É que a gente não se conhece quase, né? É, quase. Suco de uva aliança, 90 anos. Suco integral, sem açúcar. É a uva, né? A nossa característica aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, tá numa época boa até pra visitar a Vinícola Aliança, viu, gente? Na nossa Serra Gaúcha agora, quando a gente está gravando esse podcast em junho de 2023. Você pode estar vendo em janeiro de 2030, né? Ai, a Xana fala assim… Não, mas é, né? A gente nunca sabe. E a gente vai estar aqui, bem lindas ainda. Talvez as pessoas estejam assistindo hoje, dizendo Ai, olha, essas gurias ficavam falando sobre ressignificar coisas. Coisas tão óbvias. Se Deus quiser. Tomara, se Deus quiser. Mas tá aí, a Vinícola Aliança, nossa parceira com o suco de uva. Aliás, uma cooperativa que tem muitíssimas mulheres. Então, muito legal. Obrigada por mais uma parceria. Tintin, saúde. Tintin, mais de 700 famílias, hein? Fica em Flores da Cunha. Aqui pra levar na lancheira. Eu tô na fase da lancheira, tu também, ó. É. Ah, mas a gente não sai tão cedo, sabe? Eu ponho na… Junto com a marmitinha dos filhos, pro esporte, pro colégio. Ela já tá levando na bolsa dela, o suquinho de uva, aliás. Mas olha aqui, ó. Falou de uma casa cheia. Cheia de guri, cheia de barulho, cheia de trabalho, cheia de… Cinco minutos de silêncio, amiga. Tem algum momento? Quando é? Quando vou no banheiro. Consegue, óbvio, né? Já estamos no lugar. Sem ele bater na porta, eu queria sentar no teu colo. Já passou a fase. Mas aí, é estrategicamente pensado. Tu não quer ficar lá no quarto dos guris um pouquinho? Fica lá. Ou tu quer ver aquele… É assim, ó. Lá em casa, o Matheus não vê YouTube de adulto. Ele só vê YouTube Kids e Netflix, assim. Então, é… Mas tu não quer ficar lá embaixo um pouquinho, vendo Netflix? Posso ver aqui? Pode, pode lá. Aí é aqui, né? Bora lá! Vamos fazer acontecer! Agora, uma coisa que eu vi tua também… É que tu anda te acordando bem cedo pra te exercitar. Isso é uma novidade da tua vida? Ou sempre foi? Não. Isso é uma novidade. Quando eu engravidei, eu ganhei o Matheus com 39. Eu começava a fazer as contas, assim. De quantos anos eu tinha? Quando o Matheus tivesse 15, que tivesse 20, tivesse 25. Tu vive muito no futuro? Eu, total. Muito no presente também, tá? A origem da ansiedade. A Lua Copstein, que esteve aqui com a gente, lançou o livro… Não, não, mas eu vi… Diz pra gente, as crianças nos trazem pro agora. Nos trazem. Mas eu sou do planejamento. Não do projetar, sabe? Por exemplo, eu fiquei projetando e daí eu… Tá, se eu quero chegar com 70, 80 de uma forma saudável, eu tenho que fazer agora? Entendi. Entendeu? Por isso… Tu projeta, daí tu planeja. Aí eu planejo. É, aí que eu falho. Aí que eu nem me faça pela cara. Eu sou muito de viver o presente, sabe? A diferença de executar talvez esteja aí, entendeu? E ansiaram e executaram. Mas aí, o que eu faço? Eu pensei, em que momento eu vou fazer uma atividade física? Só dá às seis da manhã. Vamos às seis da manhã. Hoje, 5h40. Eu tava em pé. Mas aí, pensa comigo, Xana. Tu chegou naquela fase do vício, assim? Não, ainda não. Dizem que chega. Ih, não sei. Não sei se chega pra todo mundo. Manda que malha há muitos anos. Eu sei que não, hein? Tem uma legião de pessoas que estão optando por fazer bem cedo, né? Levantar cedo. Clube dos cinco, que a gente fala, né? Clube dos cinco, exatamente. Não, eu sou assim. Acordo, mas pensa comigo, Xana. Quando tu me conheceu, eu fazia a previsão do tempo no Bom Dia Rio Grande. Eu acordava... Às três e meia. Às três e meia da manhã. Pra fazer, pra trabalhar agora. Tu acha que eu não vou acordar às cinco e quarenta? É, eu, no caso, uma vez que fizeram me contratar pra previsão do tempo, eu disse que eu não podia. No Bom Dia Rio Grande, jamais. Aliás, as pessoas perguntavam, o programa Campo Crioula é ao vivo? Eu digo, gente, se fosse ao vivo, eu jamais seria apresentadora. Não, mas assim... Jamais teria sido, porque eu sei da manhã. Música, os cantores, por favor. Não, é difícil. É outro ritmo, né? É outro ritmo. Aí eu me exercito esse horário. E veja bem, eu termino ali, sete horas eu já tô em casa. E aí, a minha rotina de casa, ali às vezes ela começa já às sete horas. De lavar roupa, de botar as coisas, de organizar, porque o Matheus vai acordar ali, né? Oito horas, blá blá blá. Já tá com tudo feito. Já estão as coisas mais ou menos organizadas. Na casa, tu que comanda tudo? Eu, Matheus... Tem uma pessoa pra... Cinco moram, cinco ajudam. Matheus lava louça, os guris arrumam, ajudam, lavam louça, guarda, pau, todo mundo pega junto. E eu tenho uma pessoa, uma alma maravilhosa, que ela começou quando ela... Ela chegou, ela nunca foi babar, isso foi muito engraçado. Vou até contar pra vocês. Ela era secretária da RBS, tá? Sempre trabalhou como secretária dos gestores ali. E ela trabalhou, fez um frila, porque depois já tava aposentada, na rádio Farroupilha. E eu dizia que eu queria engravidar. E ela era a pessoa que tava lá, a Lili, maravilhosa. Ela era secretária. E ela... Para de tomar chá de hibisco se tu quer engravidar. Para de tomar isso se tu quer engravidar. E eu tá... Um dia... Eu nunca contei isso, tá? Um dia ela chegou pra mim com um carpimzinho, assim, de lã. Uma meinha. Ai, tu não vai ficar brava comigo? Eu digo, não, Lili, capaz. Ai, eu fiz uma promessa pra Santa Rita. Santa Rita, a igreja de Santa Rita, é lá na Zona Sul de Porto Alegre. E ela mora na Faixa Preta, ali perto da Campos Velhos, sabe? Ali. E eu disse, capaz, Lili, imagina. Peguei aquele carpimzinho e ficou. Só que, realmente. Eu engravidei depois. Um mês depois, dois meses. E aí veio... O Matheus nasceu em fevereiro. Ela saiu da RBS. Terminou o contrato. O Matheus nasceu em fevereiro. E ela tava na praia. E ela disse, Cris, eu quero te visitar. Eu digo, vem aqui. Chegou num dia, três meses depois. Ela foi lá em abril. O Matheus já tava, né, chorando, aquela coisa. E eu, assim, bem louca, sem ninguém dentro de casa. Meus pais moram em Pelotas. Eles vieram quando nasceram, depois foi embora. O Paulo já tinha voltado a trabalhar. E eu tava naquela loucura, né? Faz almoço, limpa a casa, amamenta. Eita, aquelas coisas. Abre porta pra receber coisas. Tenta de fora pro carteiro. Porque não sei o que. Aquela coisa, assim, de mãe. Visita. Visita, aquela coisa. Tenta de fora pro carteiro. Vai dar um bom corte isso, né? Não era, não era. Assim, uma coisinha, assim, patapá. Tava de chambre. De chambre. Sem nada por baixo, mas de chambre. Então, sabe como é que era esse cabelado. Mãe, assim. E aí, ela disse, foi aí. Quando ela chegou, o Matheus tava chorando. Ela pegou no colo. E o Matheus parou de chorar. E eu disse assim, ó. Ô, Lili. O que tu tá fazendo da vida? Ô, Lili. Ó a tua promessa aí. Vem cá. E brinquei com ela. Tu não quer ficar aqui comigo pra cuidar da tua promessa? E ela, eu quero. Tô fazendo nada mesmo. Guria. Tipo assim, por isso que eu digo. Ela não foi babá. Ela não foi secretária. Ela não foi nenhum tipo de empregada. Ela foi. E ela continua sendo uma grande amiga. E assim, a segunda mãe. Segunda avó pra Matheus. Mas ela ainda trabalha contigo. Mas tu acha que eu vou largar ela na vida? Ela faz academia comigo. A gente faz tudo. Só que assim. Antes ela é de segunda a sexta. Agora ela vai três dias. Só porque eu digo, Lili, eu não quero te largar nunca. Porque ela é assim, ó. É que nem a história da Vani. A minha Vani. Beijo, minha Vani. Beijo, beijo. Eu também adoro a Vani. A Vani viu a matéria na TV quando o Gonçalo nasceu. Que, né? O guri nasceu 20 de setembro e fizeram matéria. E aí, ela disse, vou cuidar dessa criança. Ela trabalhava com o... Tem uma agência de babá e o marido da dona da agência de babá tinha uma produtora de música. Que até era a produtora do Klaus e da Vanessa. Ela trabalhava na produtora. Olha isso. E aí, ela ouve a história da vaga que eu fui procurar. E ela disse, eu quero. E ela não tinha experiência nenhuma. Né? Ela tinha a vivência de ter criado as sobrinhas e tal. E foi trabalhar lá em casa. Eu nunca vou me esquecer da Tata, que era a minha babá, fazendo a entrevista junto. E a Tata dizia, hum, isso aí não vai dar certo. Ah, louca de ciúme, viu? Depois, o fim da vida, quem cuidou da Tata, ela só passava a receita do pão pra Vanir. Tudo era pra Vanir. E aí, ela que cuidou dela até os últimos dias, fazia mingauzinho e, enfim. Tem uma história muito bonita. Não, a Lilian... E ela nunca trabalhou como babá. Ela sempre foi secretária, trabalhou na companhia aérea. Então, ela veio com esse olhar muito de vó e de mãe, sabe? Então, a introdução alimentar, a gente fez junto. Ela fez... Ah, e outra, né? Ela era integrante da CIPA, né? Prevenção de acidentes. Então, assim, eu tava super tranquila. Porque ela... Cara, melhor pessoa pra cuidar. Onde é que fica? Melhor pessoa pra cuidar. Porque, assim, é extremamente cuidadosa e amorosa, né? E eu digo, aí, Lilian, enquanto tu quiser, enquanto tu me aceitar na tua vida, tu não sai da minha, entendeu? São os presentes da vida, né? Tu tá numa casa cheia de homens, mas aparece uma... Exatamente. E como é importante isso, né? Eu digo, como eu queria morar mais perto da minha mãe, que ela pudesse me ajudar mais. Infelizmente, a minha sogra já tem um pouco mais de idade, sabe? Não consegue fazer aquelas demandas de uma criança, porque tem aquela situação de ter um pouco mais de vivacidade. E a criança não para. O Matheus tá numa situação que não para, e muito menos antes, né? Então, é importante. É que a mãe, nesse momento, né? Quando a gente tem filhos, a mãe, ela... Nossa, ela se torna, assim, essencial. Porque é em quem a gente confia. Exatamente. Cuida da gente, cuida dos filhos, né? Tem um olhar de estar ali presente, de entrega de amor. Claro, existem muitas situações em que sogras fazem isso também, né? Amigas, pessoas próximas. Mas eu tenho a vivência da mãe, né? Minha mãe muito perto, muito próxima. Eu trouxe a minha pra morar aqui. Ah, eu queria olhar e eu vou te dizer... Pensa que eu não sou boba? É, eu tenho vontade, mas se eu arrancar ela de lá, de pelota... Não é o nome da sua mãe? Maria da Graça. Ô, dona Maria da Graça, vamos fazer uma campanha aí. Hashtag vem pra Porto. Vem pra Porto. E sabe que a mãe me conhece mesmo, porque quando eu tive o Matheus, eu tive uma depressão pós-parto, assim, um pouco pesada, né? Um baby blues, assim, ou um pouco mais? Era muito lá em cima, lá embaixo. Eu tenho uma história engraçada. Conta. Que quando eu ganhei o Matheus no dia 1º de fevereiro, os boletos começaram a vencer. E eu tô achando que eu ia pagar conta, 1º de fevereiro. Eu não me lembrava que eu tinha que pagar conta, isso e aquilo. E aí, eu já tava em casa, ganhei o Matheus na quinta, fiquei até domingo. Não. Parto normal ou cesárea? Cesárea. Cesárea. Ganhei na quinta e domingo a gente foi embora. Agora, segunda começou a semana. O Paulo ainda tava ali, aquela coisa. A minha mãe tava ali. Minha mãe foi embora na quarta-feira. Só que até então, eu tava super bem. Na terça de noite, começou a me dar aquele ruim. E eu olhava, assim, pra mala da minha mãe. E eu digo, ela não vai embora daqui. Ela não vai embora daqui. E aí, quando ela começou a arrumar, eu digo, tu já vai? E a minha mãe, já? Não, já temos que ir, né, mano? Voltar, aquela coisa. Mas tu tem certeza que tu tem que voltar? Bom, enfim, gurias. Quando a minha mãe entrou no carro e o meu pai, eu despenquei. Entendeu? Eu digo que ali cortou o meu cordão umbilical e encerrou ali. Tipo, agora deixei de ser filha e agora eu sou só mãe. Foi ali. Eu digo, mãe, eu não vou conseguir. Por que não seguir a minha mãe? Vais conseguir. Tens um marido maravilhoso. Tu és capaz. Vais conseguir. Eu digo, eu não vou, por que não seguir? Tá tudo bem. E aí, hoje ela conta que o meu pai já tremendo as perninhas, né? Meu pai é que nem eu, manteiga. Tremendo os beijos, já tinha ficado quatro meses lá comigo. E aí, minha mãe disse, não, não, nós vamos entrar. Entrou. E a gente morava lá na Zona Sul, na Serraria. Ela disse, quando saiu da minha rua, ela desabou chorando. Ela foi até a ponte chorando. Mas ela disse, nós precisamos fazer isso por ela. Pra ela assumir esse lugar que é dela agora, né? É isso. E aí, tu teve um momento ruim, assim? Eu tive esse momento que aí eu chorava. A gente botava música pra eu, né? Mas entre um Spotify, entre uma música aí, vinha uma música. E daí eu tava dando Let It Be. Eu me lembrava ainda do nosso colega, o Paulo Brito. Let It Be! Let It Be! E eu ria. E ao mesmo tempo eu chorava. Daí, tocou o telefone e eu tava ainda chorando. E o Paulo, não, só um pouquinho, tá aqui. E ele, aqui, ó, a loja. Tinha uma loja me ligando, né? E eu digo, o quê? Ele é a loja, não sei o que que é. E eu respirei fundo, tranquei o choro e eu digo, alô. Alô, tudo bom? A Cristiane, tudo bem? E eu digo... E ela disse, não, tudo bem. A gente tá te ligando porque tem um boleto aqui. E eu digo, uhum. E já segurando. Coitada da puta. Aí a pessoa dizia, a senhora pode falar? Eu digo, uhum. E ela, não, é que assim, venceu um boleto agora. E a gente queria saber se a gente pode emitir pro seu e-mail. Eu digo, sim. De quanto é? Trezentos e pouco. E o Paulo, assim, ó. É que eu ganhei neném. E eu falo, vai piorar. Vai piorar, cara. Tem uma sintoma aqui. Cara, foi hilário. Hoje eu tô me doura. Tá traumatizada. Ai, meu Deus do céu. Tipo assim que eu ganhei neném. Não, mas olha, agora eu me lembrei da entrega do meu sofá. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu pari em Mercedes e foram entregar um sofá que eu tinha comprado na internet. Eu não vou nem dizer a marca. Não comprem dessa marca. Eu tinha passado a pandemia grávida e comprando móveis pela internet. A gente tinha se mudado, né? Deu pra comprar dois. Uma cama e um sofá. Era só o que tinha na casa. Quando a gente se mudou, né? Três filhos, aquela coisa. Toda pandemia, sem show, né? Não tinha condição de comprar. Era nada. Com o dinheirinho do casamento, que nós tínhamos ganho. Eu tinha guardado. E aí, porque eu me lembro da mãe. Disseram, não, mas quando terminar de pagar, daí... Não, mãe. Paguei à vista. Eu dizia pra mãe. Mas o resumo da história é o seguinte. Fui lá, fiz a cesárea. Tive cesárea, Mercedes, não sei o quê. Toca o telefone da portaria do condomínio. E daí era pra entregar o sofá. Autorizei a entrada. Daqui a pouco, liga o homem do caminhão. Mas me botando-lhe a boca. O que que tá pensando? Esse condomínio? Porque eu fiquei numa portaria. E era na outra. Resumo da história, pra encurtar. O homem me botou-lhe a boca. Eu dizia assim, moço, eu tô no hospital. Eu acabei de ter um bebê. Não me interessa! Me xingou, me chegou no telefone, me deu um estado nervoso. E nisso, o homem entrou lá em casa pra entregar. Osmo, ela largou o sofá na frente da casa. Olha, foi um bafafá. Eu sei que as enfermeiras entravam no quarto e eu chorava de nervosa. E a mãe dizia, mas que barbaridade! Mas que barbaridade! Coisas que a gente passa quando pare um filho, né? Não é inacreditável, gurinha. E quando duvidam... Tem várias, né? Quando duvidam que a gente tá grávida, porque ainda não apareceu a barriguinha... Ah, sim, essa já contamos aqui. Mas a gente tá grávida ainda, né? Com a fase de maior cuidado. Eu fui num departamento de um órgão público. E aí, eu tava com quatro meses. Barriguinha recém, assim. Eu sempre uso umas coisas mais folgadas, então não aparecia. Eu peguei a prioridade. E daí, um senhor... Só de nojo. Um senhor falou pra mim, assim. Tu é sem vergonha ou tu é doente? Até o... Eu fiquei parada, olhando pra ele. E eu digo assim, tem mais uma opção. Mas até o senhor descobrir qual é, eu vou ficar aqui na fila de prioridade. E aí, a atendente olhou pra mim e disse assim, é prioridade? Eu digo sim. Tô grávida. E daí, ele parou, assim, ficou me olhando. É, deve ser sem vergonha mesmo. Tá entendendo? Ele achou... Aí, tu devia ter que... Eu tava mentindo. Teve mãe, né? Teve mãe. Que difícil, né? Tem uns que não tem. A gente até ri, mas é pra chorar, né? Não, gurias. Não, pelo amor de Deus. Não. Por favor. Não, horrível. Horrível, peça. Agora, eu quero saber o que você é uma pergunta. Grávidas têm prioridade. É. E a parte final... Não fique na dúvida. Se você ver uma pessoa que você acha, por acaso, que não tem porque está... Né? Ela pode estar grávida. Nos primeiros meses onde a barriga não aparece. Não aparece. Lembre da sua própria mãe. São muito delicados, né? É. Mas eu quero saber qual é, pra ti, a maior dificuldade da maternidade, tu acha? Nossa. Observar. É o que eu... Eu acho que a maior dificuldade da maternidade, número um, é observar. É se dar conta que as coisas estão acontecendo. Mas o mais, sem sombra de dúvida, assim, pra mim, é a impotência. A incapacidade da gente curar, da gente mudar, da gente resolver algumas situações. É. Mas eu acho que... Porque, assim, a maternidade é uma coisa maravilhosa. Né? Quem tem, sabe. Que tem o lado bom, que é muito bom. Agora, tem um lado que é muito difícil. Que é desesperador, assim, da impotência, sabe? Putz, e se der errado isso, e se eu não conseguir isso, e é assustador. É o mais difícil. Não digo nem do sentido de controlar ele. Mas a situação, pra que ele fique bem na história. Entendi. Sim, porque é uma variável que a gente não controla, né? A maioria das vezes a gente não controla. Não, não controla. E falando em controle, a gente tem um quadro aqui que é Conexão com os Filhos. Mas a gente começa perguntando, assim, sobre o tema que tá nos movendo nessa temporada. Que é sobre o controle das telas, né? Como é feito na tua casa? É possível? Como é que tu lida com isso? Porque isso também é um desafio enorme do maternário atual, né? Dessa geração. E da vida de vocês também, né? Exatamente. Educação é exemplo também, né? E aí, alguma alternativa que tu use, possa dar como dica, assim, de conectar fora das telas, né? Na vida real. Tá, exemplo, né? O exemplo que a gente tem que dar. Eu, quando chego em casa, eu largo... Antes a gente ficava ali, né? Ainda no trabalho. Hoje eu tento largar o celular lá no meu quarto. E se quiserem, me liguem, né? O Paulo, de uma certa maneira, também faz isso. Mas assim, o Matheus, ele não tem tablet. Nenhum dos guris tem tablet. O João tem, mas assim, é um computador. O que ele usa é notebook. Tem o computador... Tem o videogame, mas é do Tute. E ele joga, assim, pontos em horários... Em horários muito específicos. Mas eu acho que a dinâmica que funciona pra gente é... Vamos estar juntos? Porque quando a gente está junto, é muito legal. Todas as telas perdem pro fazer junto, entendeu? Então, assim, o Paulo comprou um Pinot Go há anos. E que é aquele joguinho que a gente joga, como se fosse um... Eu estava querendo perguntar o que é um Pinot Goal. O Pinot Goal, amiga. Desculpa, gente. Eu não sei. É um joguinho. É um campo de futebol, onde tem uns pininhos. E tu joga como esfera. E como um palitinho de picolé. E faz gol. É um campinho de futebol. Tipo um botão. De botão, só que é de pininhos. Só que... É, tem uns pinos, assim, ó. Tem um campo de futebol dentro, né? E tu tem uma goleira. E tu tem os pininhos. E tu tem que fazer gol lá. Esse é o passatempo, entendeu? Então, eu acho que o segredo é ser muito mais atrativo às coisas que a gente está fazendo. Porque senão, ele vai procurar alguma alternativa melhor pra fazer. O que a gente tem falado, né? Tirar eles das telas significa também oferecer algo diferente. Significa totalmente oferecer algo diferente, né? Por exemplo, a gente... Eu notei, o Matheus é um filho único, digamos assim. Porque ele tem o convívio dos meninos. Mas ele é a única criança da casa. E aí, eu notei. Pá, o Matheus é muito competitivo. E ele não sabe perder. Ser competitivo e saber lidar, quando tu perde, é legal. Mas ele não sabe perder. Então, assim, eu falei pro Paulo. Vamos botar ele numa escolinha de futsal. Ele vai saber... Ele precisa saber perder. Ele precisa conviver com outras crianças. Então, assim, ele faz futsal. De manhã, três vezes na semana. Eu não quero que ele seja jogador. Ele vai ser o que ele quiser, entendeu? Sim, mas o esporte é muito importante até uma determinada idade também, né? Hoje eu perdi. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, a gente já nota que tem uma melhora. Mas eu... E ao mesmo tempo, eu tô tirando ele do tempo ocioso, da tela. Então, eu acho que a grande alternativa é... Tá, não tem tela, mas tem isso aqui. Esporte é vida. Sabe que nós falamos... Música também. Música também. Ah, não, às vezes eles têm tempo junto lá, né? Têm tempo junto porque o pai é músico, então tem estúdio em casa. Também tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade. Da brincadeira criativa, né? Exatamente. Isso é uma coisa que é uma dica também, né? Mas não é fácil, tá achando? Não é fácil. A gente falando assim... Porque assim, às vezes a gente chega cansada. Eu quero tomar um banho. E eu quero ficar só quieta, assim. Eu quero ver uma série. Tá, e o Matheus... Porque o maternar é tu observar e fazer. Observar e fazer. Sabe? Não tem... E é diário e vai longe, né? É por isso que eu não consigo acordar cedo. Porque, sabe? Essa é a hora que eu vou ali. Eu me deito pra dormir. Aí eu tenho um tempo pra mim que eu olho uma série, uma coisa... Perfeito. E aí eu não acordo às cinco da manhã. Não tem jeito. É, mas tem que aceitar também o momento. Porque isso passa. Tem um momento que tu já... Vai chegar um momento que tu já vai conseguir fazer, né? E eu acho que é bem importante, assim, entender também o processo do que gosta, né? Do que oferecer. É leitura, é música, é esporte. Cada criança tem uma tendência. Eu, na adolescência, falei antes de começar aqui. Eu digo 15 minutos pra nós. Ah, é uma autoridade? É uma autoridade. Mas depois que eles sentam ali, a gente vai muito além de 15 minutos, entendeu? Só que precisa ter a frente, né? Sim. De estar mais ali no convívio, porque a minha vontade era me atirar na minha cama, ficar olhando séries. Eu já posso fazer, porque eles se viram, são maiores. Mas eu vou estar sendo... Perdendo a conexão. E a gente brinca, né? Que tem os cinco minutos de silêncio, e depois, na adolescência, os cinco minutos de conversa. Me dá cinco minutos de conversa. Me dá cinco minutos, é bem isso. Agora estamos chegando ao final. Mais um padre. Ah! 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 Tô bem hoje, né? Frase de mãe. É assim, um conselho, uma frase, uma piada, uma ironia, uma citação de um livro sobre a maternidade. Aliás, tu lê sobre maternidade, já leu... Já li. Já li. Agora... O que que tu tá lendo agora? Agora, nesse momento... Não tô lendo nada que não tá dando tempo. Não. Eu li, acabei de ler, Você Aguenta Ser Feliz, que é um livro muito bacana. Olha a dica da Cris. Você Aguenta Ser Feliz? Ah, eu li sobre a dica. Pra ser feliz, tem que ser mudança de hábito, né? Muito bacana esse livro eu tô lendo. Acabei de ler, né? É... Tem alguns que eu quero começar, mas nesse momento eu gostei. Gosto de livro que traz um pouquinho de comportamento, assim, sabe? Adoro. De reflexões. Reflexões, assim, cotidiano. Coisas que são fáceis da gente adaptar, ou tentar, pelo menos, adaptar. Eu gosto dessa linha. Ai, frases de maternidade. Eu tinha que ter me preparado pra isso, porque vocês me pediram isso, né? No caso, né? Pode ser uma piada. Pode ser uma piada sobre maternidade, uma ironia. Pode ser... Pode ser uma história. Pode ser uma história. Ai, tem uma ótima, né? Porque a gente acha... Ah, maternidade a gente acha que a gente sabe das coisas, né? A gente só vai tomando e descobrindo que não. A gente foi viajar. A nossa primeira viagem, porque a gente fez com o Matheus pequenininho. Assim, essa aí é pra acabar, entendeu? Essa aí eu errei de cabo a rabo. No início, a gente vai viajar, vamos pegar o primeiro avião. O Matheus tinha um ano e oito... Com destino a felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Aí ele tinha um ano e oito meses. E eu pensei, tá, ele vai pegar um avião? Tá, bem de boa. E alguém disse, por que tu não leva uma coisinha pra dar uma sonequinha nele? Um draminha, uma coisa assim? E eu digo, ai, não. Não vou fazer nada disso. Chapar a criança pra botar dentro do avião. Se eu souber... Se eu souber... Um chato na boca, cara. A pressão enlouqueceu o rapaz. Ele chupava bico e aquele bico voava lá pra frente do avião. E aí o bico voltava. E daí o bico voava. E era eu e o Paulo, assim, cansado, assim, já querendo dormir. E o bico voava e não chegava nunca. E a nossa, tava indo ali na Bahia, entendeu? Era ali. Depois que a gente chegou... O Matheus odiou a primeira viagem. Ele odiou, ele não parava quieto. Ele só comia batata frita e melancia. Todos os hostianos. Só isso, eu não queria comer mais nada. E o mamar, que na época, né? Tinha o mamazinho ainda. Só isso. Mas o grande, o ápice da viagem foi... O Matheus comia batata frita e melancia. Ele tinha feito cocô de manhã. Às 11 da manhã ele fez cocô. Depois, almoçamos. O Matheus já tinha comido, já tinha tomado mamar. E a gente foi pra piscina. Aí deu o encontro da melancia com leite. A piscina... Ele já tinha feito cocô. Melancia com batata frita e leite. A piscina gigantesca do resort. Piscina infantil gigantesca. Pensa. E eu, mãezinha, que sei tudo do meu filho. Tirei a fralda dele. Deixei ele só de sunga. Porque ele já tinha feito cocô. O Paulo tá lá na espreguiçadeira. E eu me fui. Né? Com a minha... Com a minha certeza. E o meu fio dental. De que estava tudo certo. E aí eu fui. Gente, que loucura isso. Eu entrei na água e o Matheus ficou ali, ó. E eu aqui, né? Oi, Paula. Aquela coisa. E a melancia se encontrando novamente com leite. Aquela coisa. Daqui a pouco eu olho pro lado, assim. Até o Matheus, assim, ó. Quando eu olhei pra água... A mão, a mão. Tentando segurar com a mão. Era tudo, amiga. Foi. Se expandiu. Se expandiu e foi. Foi! Que foi! Foi! É Bahia! Foi sem querer. Que derramei. E eu peguei a toalhinha que estava ali do lado. Enrolei o índio. Segurei ele e falei... Gente, que horror! Olha aqui! Olha aqui, alguém. Alguém fez cocô. Que horror isso! Que barbaridade. Não dá. E me vem. Alô, resort da Bahia. Alô, Bahia! Agora acabamos de saber que foi Crício. Que horror aqui, ó. É vacuna, hein? É vacuna, hein? Tipo isso. E o Paulo, assim, ó. Que isso? Que horror! E eu dizia... Que horror, gente! E virei pro Paulo e falava... Que resort sujo! Foi ele! Foi ele! E o Paulo... E eu... Foi ele! Que horror! Sai! Não, não dá! Olha! Vou te falar, esse povo sem educação. E eu... Foi ele! Viu? A gente aprende a ser atriz. Mãe, ser atriz. E fica a dica também. Acho que melancia e leite não é uma boa combinação. Se você quer embarcar na piscina com seus filhos sem fralda. Mas eu tinha certeza que ele não ia fazer. Uma friturinha. Tá aí a frase de mães... De mãe, mães... Não sabem tudo. Mães não sabem tudo. Seguem aprendendo. Acho que deu, né? A gente... É... Vamos encerrar este programa. Como a gente falou, né? Com gargalhadas. Ai, meu Deus. Ai, que mudou nas bochechinhas. Ai, colei o risório de rir. Obrigada, Tati. Muito bom! Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Xander. A gente adorou entrar na tua vida. Vida longa, tá? Adoro, adoro, adoro. E cada vez que a gente escuta e que a gente vê o podcast... E a gente, obviamente, né, aprende e compartilha essas trocas. E é muito legal. Que é muito legal. A gente poder ouvir as histórias, compartilhar. Mostrar que também muitas das pessoas que vocês veem na tela da televisão, nas redes sociais, são pessoas de verdade. Que passam pelos meus perrengues. Que o filho faz cocô na água, na água, no resort. Todas as histórias maravilhosas que a gente ouviu por aqui, né? Cris, obrigada. Obrigada, meu amor. Tá, é sempre alto astral te encontrar. Sucesso sempre. A Cris tem muitos projetos. Vocês vão ver ela muito ainda por aí. E Fossa Nova, né? Nós estamos aqui em julho. Tem julho, tem agosto. Tem julho, 21 de julho. Teatro São Pedro. Ai, eu falo dia 20! Tu falo dia 21! Já tá na agenda! Gente, muito obrigada. Acho que foi pra me dar Shakira pro meu show canto de América, hein? Dia 20. Ai, querida, eu quero. Já dorme lá. Ai, claro! Já dorme lá. Perfeito, já fizeram aí outra. É, mas se é pra dormir contigo, daí vai a Ana Carolina. Já fazem outra parceria. Elas estão bem loucas. Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros que apostam nessa ideia. Estão conosco nessa quarta temporada. Suco de Uva Aliança. Assum Supermercados. Também com a parceria da Nestlé. Eu tô conseguindo me manter séria aqui. Não sei como, gente. Mas que programa gostoso. Nossa! Só não entendi do que elas estão rindo agora. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Tchau! Semana que vem tem mais Tudo Sobre Mim. Ah, mãe! Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Reza. Eu sou a Criciúma, que tava aqui com a gente. Eu sei lá que eu sou. Obrigada, Assum. Obrigada, Suco de Uva Aliança. Semana que vem tem mais nossa... Terapia. Temparia. Temparia, não. Temporada, terapia. Era isso. Temporada, terapia. Quarta temporada. Mais um episódio de terapia semanal. Eu sei que tu fica nervosa comigo. Tchau. Tchau. Não tem condição mais, gente. Eu tenho. Tá bom. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto